Felicidade Felicidade é um conceito relativo Você pode estar feliz, mas eu não Feliz é muito mais do que um adjetivo Em torno disso gira toda uma nação Você pode estar feliz porque achou um cem reais na rua Ao mesmo tempo alguém chora e pensa mais que pessoa suja De que adianta felicidade se é só você? De que adianta felicidade se é só você? Estou feliz em um dia de domingo Mas eu percebo que você não está Mas isso realmente não é comigo Não sou eu que com isso tenho que lidar Agora é muito e eu não divido minha felicidade com você Mas como dizem todo dia volta para quem parece merecer De que adianta felicidade se é só você? De que adianta felicidade se é só você? E aí Tentei adiantar felicidade Felicidade é um conceito relativo Felicidade é um conceito relativo